Essa flor, gente, realmente é muito fedida, tá? É esta pele, é o cacto estrela, apesar de ter o cacto no nome popular, né? Não é um cacto, é uma suculenta. Então, gente, ela fede a podre, a carniça, a carne morta, literalmente em estado de putrefação, porque ela tem isso, esse cheiro, como uma estratégia para atrair as moscas. Então, a mosca, achando que aquilo ali é uma carne, vai lá colocar a prólea, as larvinhas, os ovos, e crente, né, que eles vão poder se alimentar ali, mas na verdade as larvas vão morrer, porque não é uma carne, tá bom? E o que a planta ganha com isso? A mosquinha se suja com o pólen e depois vai para uma outra planta. Então, acontece o que? A dispersão do pólen, a fecundação e a propagação da espécie à frente, né? Da propagação de novas flores, de novas plantas por aí, tá bom? Muito incrível, né, essa estratégia da natureza. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês dessa planta, que ela é muito bonita, gente. Ela é linda, ela é uma flor linda, fede que nem um cactiço, realmente. Quando você bota o nariz perto, então ela está de vomitar. Mas é uma boa opção para você ter na sua casa, porque vai te ajudar também a controlar as pragas indesejáveis, que são as moscas, né? Ninguém gosta de mosca em casa. Então tá aí, essa pele. Ah, eu fiz um vídeo aqui para o canal, onde eu mostro o momento exato que uma mosca está lá nessa planta. Olha só, vou deixar linkado embaixo. Olha só, vou deixar linkado embaixo. Obrigado.